Música Estamos reiniciando o nosso programa e nos permitimos re-ratificar os agradecimentos a Lucinha e a apresentação do disco Zabillet, os CDs que ela nos presenteia. Lucinha, muito obrigado por essa joia, essa pérola que você faz chegar às nossas mãos. Mas continuando sobre esse lance de Montes Claros, a cidade da arte e da cultura, os artistas que aqui chegam para, através das nossas câmeras, levar a beleza da sua voz, dos seus acordes e dos seus causos aos nossos telespectadores, também afirmam isso, que Montes Claros, entre aspas, poder executivo, poder legislativo, e por que não dizer os empresários, os patrocinadores, poderiam fazer mais pela nossa cultura. Porque, interessante, a meu ver, quando chega a exposição, é aquela beleza, a exposição à água, pecuária de Montes Claros. Rendeu tantos milhões, o povo investe no produto da terra. E a cultura não é produto da terra. A cultura não é um patrimônio maravilhoso? Nós vamos deixar esse patrimônio se perder ao longo do tempo? Uma terra sem história, sem memória, é uma terra inexistente. Exato. Então, é por isso que eu falo, às vezes eu grito diante das nossas câmeras, Montes Claros precisa honrar realmente e mostrar que é a cidade da arte e da cultura. Mas, voltando ao caso do grupo que você dirige, o Zabelê, esse grupo já existe há quanto tempo? Esse fevereiro próximo a gente completa os 20 anos. 20 anos. Isso. Sobre a sua batuta? Exatamente. Oh, que beleza. E fundamos para atender as classes do conservatório de alunos. Então, a maioria dos componentes é de aluno. E tem gente de fora da comunidade também. Dentre crianças, a partir de 7 anos, até os adultos. São quatro níveis de idade. Meninos e meninas. Meninos e meninas. Agora, vou usar até uma expressão que faz lembrar a Sibeli, sua irmã, para que eu mande um forte abraço. Vou usar uma expressão que faz parte do mundo dela. Os poderes independentes e harmônicos entre si, independente entre si. Seria o Legislativo, Executivo e Judiciário. No caso, vamos usar a palavra difícil de lembrar os macetes, mutates, mutandes, né? O grupo Zabelê e o grupo Banzé têm a sua autonomia, a sua independência. O Zabelê não é um pré-Banzé, não. Ele existe independentemente, né? Exatamente. Na época que a gente fundou, a pedido de Marina Sarmento, o Banzé ainda estava no conservatório. Mas logo ele foi para... Zezé teve que aposentar das aulas. E eles foram para Unimontes, foram para outro lugar. Então, Marina pediu para fundar no conservatório. Então, foi um novo grupo, né? Do mesmo estilo de danças. Danças para folclóricas, que não são as danças puras. Porque a gente transforma um pouco para ir para o palco, para os eventos, para as apresentações, para os festivais. Então, o puro é esse catopê que a gente tem de Zanza, do mestre João, e das caboclinhos e dos marujos. É isso que é o puro, que é a base. Agora, nós pesquisamos as danças todas que existem nas comunidades rurais. E aí, levamos para o palco, para um show e para outros festivais, para conhecimento da nossa cultura. Ô, Lucinha, mas nessa pesquisa, vocês extrapolaram as fronteiras do estado de Minas Gerais ou ficou somente dentro de Minas Gerais? No caso dos Abelê, as minhas pesquisas, elas abrangem mais o norte de Minas. Mas, claro, temos também danças gaúchas, danças nordestinas, que são riquíssimas em folclore. Então, a gente também faz de outras regiões. Eu acho que, principalmente do nordeste, porque a nossa posição geográfica, nós estamos na antessala do nordeste. Essa influência nordestina, isso nos atinge com muita facilidade. Mas, uma curiosidade nossa, é que falávamos que o grupo Zabelê é constituído de meninos e meninas. Mas, como se dá essa seleção, essa peneirada, porque eu sei que tem muita gente querendo entrar. Como se procede a entrada para o grupo? Olha, para crianças, a partir de sete anos, só que a maioria dos pedidos é de menina, para menina. Então, menina, tem que esperar um pouco mais. Eu anoto o nome para aguardar ser chamada. Agora, homem, que é o problema. Eu recebo meninos, homens, de sete até trinta anos, para dançar. E é o que mais precisa. Então, moças, meninas, sempre vai ter, com fartura e com talento. Agora, homens são a dificuldade toda. Então, enquanto os homens chegam para serem selecionados, nós faremos uma pausa para chamar os nossos comerciais. E é o que mais precisa. E é o que mais precisa.